Acho que, em relação a antes da conexão, a gente pode falar basicamente sobre isso. Sobre o quão distintas geneticamente essas espécies são e só. E fazer a caracterização genética delas. No caso, a caracterização genética seria... O parâmetro de diversidade genética, que vai ser a heterosugosidade. E os grupos genéticos. Com isso você está caracterizando essas populações.